E olha, vítima de estelionato perde mil reais pra golpista na tentativa de comprar um celular. Vamos ver. O de cada vez é mais comum uso crimes de estelionato, né? Os bandidos têm criatividade e tempo acima de tudo. De acordo com a vítima, uma mulher de 24 anos que procurou a delegacia de polícia por volta das 21 horas e 30 minutos de sábado, relatando que estava aí navegando nas redes sociais, no Instagram, eram umas 11 horas. O momento em que visualizou uma oferta de vendas de um aparelho celular, iPhone 11, é em um perfil de uma pessoa conhecida, a qual é moradora aqui da cidade de Paranaíba. Após entrar em contato por mensagem na rede social, foi combinado o valor de 3 mil reais, o qual seria feito um pix no valor de mil reais, informando para a polícia a chave pix, dados bancários e dados também do favorecido à transferência. A vítima realizou essa transação. Foi aí que o autor começou a pedir o número do cartão da vítima. Ela estranhando, poxa, passa o seu número de cartão. Ela então ficou desconfiada, sendo que o perfil do verdadeiro, o perfil verdadeiro ali da suposta vendedora, começou a seguir a vítima. Ela já era amiga, mas ela viu ali que o perfil começou a seguir. Quando ela percebeu que em uma publicação ali, do perfil do suposto vendedor, estava dizendo que criou um novo perfil no Instagram, pois tinha sido hackeado o seu antigo. A vítima então constatou que tinha sido vítima de um golpe e procurou a polícia. Obrigado.